Vocês já ouviram falar no Mário Frias? Vocês já sabem quem é o Mário Frias. Ele foi uma tentativa de ator na malhação da Rede Globo. Ele tirou umas fotos com o Anos à Mostra e ele sofre de uma perturbação mental e principalmente anal. Ele foi secretário de cultura do Bolsonaro, é o Bolsonaro, o ídolo, o mito que foi ontem na polícia de novo. Bom, agora ele virou deputado, votaram nele, no bolsonarista, votou no Mário Frias. Ele está no PL. Será que ele está no PL, mulher? Porque ele deve estar no PL, mulher. Porque ele está incomodadíssimo. Ele está incomodadíssimo com a entrevista da Bruna Lismayer. A Bruna Lismayer deu entrevista num podcast explicando como é que ela fazia sexo lésbico. E ela falou aquilo por razões das perguntas. Ela não falou aquilo para se gabar ou para aparecer. Ela é uma atriz famosíssima, consagrada. Ela não precisa aparecer. Ela falou porque perguntaram. E ela tem uma naturalidade que deve ser a naturalidade de todos nós com atividades sexuais. E aí, você não imagina o Mário Frias teve um verdadeiro de um chilique. Um chilique, um verdadeiro de um chilique. Ele ficou e foi para as redes sociais como deputado do PL. Deve ser o PL, mulher. Para criar problema com o que a Bruna chamou de sexo sapatão. Vejam só o que ele escreveu dentro do chilique dele. Olha aqui, né? Olha aqui. É triste assistir a esses comentários banais. Cheios de arrogância. Arrogância. E inexperiência. Banal. Tudo bem. Pode ser que eles tenham razão. Fala, sei que isso é a coisa mais banal do mundo. Agora, arrogância por quê? Porque ela disse o quê? Ela disse que ela prefere o sexo sapatão com carícias do que a penetração do homem. Isso é ser arrogante? Quer dizer... Ué! É interessante isso, né? Porque ele, Mário Frias, ele ficou horrorizado. Porque muito provavelmente ele prefere a penetração. E como ela disse que a penetração não é importante, ele falou, mas e todos os meus bofes? O que fazem? Não diminua os meus bofes! Ele gritou. Né? Já pode ser. E depois ele falou aquela inexperiência. Inexperiência do quê? A pessoa tem experiência no sentido de vivência é alguma coisa particular, pessoal. Eu posso dizer que você não tem a experiência da democracia. Eu posso dizer que você não tem a experiência do basquete. Eu posso dizer que você não tem a experiência de uma série de atividades, mas quando essas atividades dizem respeito a situações íntimas, como é que eu posso dizer que você não tem experiência, que você é inexperiente no quê? Ele é experiente porque vários homens penetraram ele, então ele é experiente em penetração. Então ele acha a penetração o suprassumo da humanidade. Agora, a Lilian, como não gosta de penetração, a Lilian, desculpa, a Bruna, como não gosta de penetração, ela não se interessa pela penetração, quando ela é penetrada, ela diz que ela é penetrada apenas com os dedos e assim mesmo ela não é uma coisa que ela curta, é dentro de um conjunto de carícias que ela insistiu em dizer que tem que ser criativa e o sexo é a criatividade para qualquer lado. sexo é a imaginação 90%. Só que para o Frias, sexo não é imaginação, não é criatividade. Para eles, sexo é ele ganhar aquilo que o Valadão ganhou. Ele é um adepto do bolsonarismo. O bolsonarismo, Valadão, Bolsonaro, Carluxo, todos eles entendem sexo única e exclusivamente como sendo um bastão de 25 centímetros que é introduzido no ânus deles e eles pagam para que isso ocorra. Então, ou é isto ou não é sexo. E o pior é que eles desenvolvem, no senso comum, a ideia de que quando você desenha alguém com uma cenoura no rabo, isso é homofobia. Ou seja, eles querem reduzir a atividade homoerótica à atividade de penetração. E aí, meu amigo, eles querem reduzir o sexo à penetração. E quando isso não ocorre, ela ofende ele porque ele acha que não está sendo amado. Ah, então eu não tenho amor porque eu só tenho penetração e eles têm tanta criatividade, então eu vou reclamar. É. O jeito não suporta ver a felicidade do outro. Se o outro tiver, se você for feliz 100%, aí o outro fala para você que ele é feliz 110%, você quer o 10% a mais do outro. É isso que é o Mário Friar. É um cara ridículo igual o bolsonarismo de onde ele vem. E é interessante que depois, a hora que fica claro isso no discurso dele, a hora que as pessoas começam a perceber que ele está completamente enciumado e sem entender o que é sexo, aí ele usa de um subterfúgio para voltar ao assunto. Olha só o que ele escreve aqui, aqui. O amor entre homem e mulher é sagrado. Essa geração de pessoas vazias jamais vai entender o quão sagrado é a relação entre duas pessoas da qual saem filhos. Então aí, veja assim, o sexo é para a procriação. Só que o dele não procria. Então ele falou tudo, deu, né? Aí depois ele começou com esse negócio de o amor é sagrado entre homem e mulher e já vem com a ideia bobagenta de que sexo é para a procriação, para ter filhos. Ele pode ter filhos, mas não entre homem e mulher, tendo ele, Mário Frias, envolvido nesta dupla, porque ele não gosta de mulher. E a prova está que ele não gosta de mulher, que ele se insurgiu com um ódio contra a Bruna. Isso explicita todo o bolsonarismo, gente. O bolsonarismo está calcado e calçado em alguma coisa que sempre ficou visível nos gurus do bolsonarismo. E que eu sempre venho falando aqui. É o fracasso pessoal. E é interessante, gente, porque, num primeiro momento, vamos falar do fracasso. Num primeiro momento, o fracasso aparecia como alguma coisa do âmbito, do negativo. Então era visível isso no Olavo de Carvalho, na fase que ele incentivou o bolsonarismo, ele incentivava exatamente o chamamento dos fracassados. Todo mundo que não tinha faculdade, que não tinha diploma, que não tinha estudo, podia estudar, mas não. Ah, não. Se ancorava no Olavo de Carvalho para dizer, eu não preciso da escola. Eu sou autodidata. Surgiu autodidata de tudo quanto é tipo. E o autodidatismo levou a quê? Levou a 700 mil mortes. Os caras sabiam mais que os médicos que estudavam e foram atrás de cloroquina. De passar ozônio no bumbum. E etc. Esse era o... As pessoas que estudavam sem escola. Às vezes até tinha escola, mas diziam que aprendiam mais por fora. E o Olavo de Carvalho, ele arrebanhou esse pessoal. Só que esse pessoal, eles se sabiam fracassados, e eles sabiam que eles estavam do lado negativo. Bom, aí surgiu um segundo modo de fracassado. com o... com o D. A Cuca. Lembra da Cuca? Ela põe um pau na boca assim e fica... No Jornal da Cultura, ela fica durinha para a cabeça não cair, né? Porque a gente criticou que a cabeça dela cai. Então, ela fica durinha assim, né? Até treme, até treme por conta do excesso de droga e uísque, né? Então, a Cuca fez a segunda parte da tipologia dos fracassados. Ela elegeu o fracasso como positivo. Ela chegou a escrever que só é uma pessoa capaz aquele que sofreu um grande fracasso. Você já imaginou se essa pedagogia valesse? Você já imaginou se essa filosofia valesse? Quer dizer, você tem que fracassar para ser alguém. É justamente o contrário, né? Toda pedagogia, ela é uma boa pedagogia se ela consegue fazer com que você veja o buraco onde você pode fracassar e você salte ou desvie. Ela... É uma tentativa de evitar que você caia no buraco que outros caíram. Ele não. Caia no buraco. Caia. Porque só tendo um grande fracasso você é agente. Quer dizer, ele acha que ele é agente porque ele teve o grande fracasso de tentar fazer medicina e não conseguiu. Depois tentou ser filósofo e também não conseguiu. Virou o quê? Virou um cara que escreve em jornal em favor da direita. E sempre gemendo. Então, houve os dois passos do fracacionismo. O fracasso enquanto negativo e eu me arrebanho em torno do fracassado Olavo depois o fracasso como positivo. Eu tenho que fracassar. A realidade é fracassar. E aí eu me arrebanho em torno do ponder. Num caso, você tem o fracasso limpo e negativo. no outro caso, você tem o fracasso sujo. Sujo por conta do quê? Por conta, única e exclusivamente, né? De uma posição cínica no sentido pejorativo da palavra. Quase que sarcástica. E o caso do ponder é trágico, né? Porque ele não sabe o conteúdo do ensino médio. Ele acha que uma coisa pesada cai igual a outra coisa mais leve. Ele acha que a queda livre depende da massa. Ela não depende da massa. Quer dizer, é um ensino médio. Ele não tem. E acha que passou no vestibular de medicina. Até passado alguma faculdade aí. Qualquer não conseguiu fazer. Então ele é um fracassado. Aí ele, né? Ah, dado que eu sou um fracassado, eu vou pôr o fracasso num pedestal e dizer que o fracasso é tudo aquilo de bom que precisa ocorrer. E aí ele fica distribuindo o fracasso. Exatamente o bolsonarismo. O bolsonarismo tá calçado e calcado nesses dois tipos de fracasso. E o segundo, o do ponder é pior, porque ele vem aliado a um completo sarcasmo da vida. E isto gera o quê? Gera, o bolsonarismo gera um Mário Frias, um Valadão, gente que não suporta a alegria do outro, o êxito do outro, a vibração do outro. E ele quer, porque quer, que a Bruna, sendo o sapatão, ela fique fracassada, ela não tenha prazer, não tenha felicidade, como ele. Ah, e como eu não posso ter o amor de uma mulher, como eu só posso ter os meus bofes, como o amor é só penetração, a outra que é feliz sem esta restrição minha, ah, eu não quero que ela exista. Então eu vou lá falar contra ela. É exatamente isso que é o bolsonarismo, é isso que precisa ser superado no Brasil, e isso não pode ser critério pra ser deputado. Um deputado que se preze, não vem fazer esse papel. A noção de fracasso é tão forte no bolsonarismo que ontem, pra finalizar, pra vocês terem a clara noção, ontem o Bolsonaro foi na polícia e ao invés dele entender aquilo como um procedimento da lei, sabe o que ele falou? é um esculacho, é pra esculachar, quer dizer, a lei tá chamando ele não pra que ele sofra consequências da justiça, não, não tem justiça, é esculacho. Ser chamado pra depor por um erro, a justiça sai esculachando ele, ou seja, tá fazendo com que ele exponha o fracasso dele. Não, ela não tá fazendo isso, ela simplesmente tá defendendo os brasileiros que ele matou, defendendo os brasileiros que ele vilipendiou, defendendo os brasileiros que ele agrediu. Se não há isso, não há justiça, a justiça não é esculacho, esculacho é por quê? Porque ele só vive dentro do ambiente do esculacho, ou Olavo falando que todo fracassado tá lá pra se unir com ele, ou o outro, o Pondeu falando que o fracasso é o supra-sumo da humanidade. Então, tudo pra ele é isso, tudo pra ele é vilipendiar. Então, ele achou que foi a justiça, tudo bem que você possa dar risada do Bolsonaro, outros dar risada, pode haver tentativa, né, de, mas a justiça não, a justiça não chamou ele pra esculachar, tanto é que as perguntas foram feitas de maneira muito claras, muito objetivas, bolsonaristas, o senhor esteve na reunião, não teve, porque acabou, e ele não soube responder, ele não soube responder, aí ele acha que chama, por quê? Ele não pode ser chamado da justiça, é que eles bolsonaristas só funcionam na base do esculacho, aliás, o MBL só falava isso quando surgiu, não sei se vocês se lembram, quem debateu com o professor tal e esculachou ele, né, só falavam isso, pois pararam de usar, porque os esculachados eram eles, e agora o Bolsonaro é o esculachado da nação, não é justiça, é esculacho, é esculacho o que ele tentou fazer com a gente, você, eu, todos nós temos entes queridos que ele matou na Covid, e nós não vamos deixar a justiça encobrir isso, a justiça vai agir, está agindo, e ele vai pagar, senão esse país não funciona, gente, senão esse país vai ficar a vida toda tendo que ouvir um Mário Frias, e a gente não precisa, não precisa ouvir isso, a gente não precisa e não deve, isso não constrói nada, isso não constrói nada, isso só destrói, e a gente viu quatro anos de destruição, e a gente está vendo que em seis meses, agora, já caiu a inflação, o emprego começa a aparecer, o mundo começa a ter vida, nós saímos dessa grande noite bolsonarista, e agora, preciso lembrar você, dos dois livros que você não pode deixar de pegar na Amazônia, Subjetividade Maquínica, e semi-capitalismo, vou dar uma dica para vocês, olha a dica, olha a dica, olha a dica, ah, canal da doutora Mariângela, canal de medicina, você faz a pergunta, ela responde direto para você, você tira a dúvida e pronto, acabou, você está tranquilo agora, em termos de saúde, você tem este super apoio, pergunta, e vai ter a resposta, e com a vantagem, você vai poder usufruir de uma resposta de uma mulher bonita, que é a coisa mais gostosa do que você receber a resposta de uma mulher bonita, é uma delícia, eu que diga, daqui a pouco, a gente volta, e volta mesmo, e volta,